11 mil policiais militares estiveram atentos em todo o estado de Santa Catarina a qualquer movimentação suspeita no domingo de eleições. Além disso, de acordo com informações do TRE, mais de 5 mil soldados permaneceram nos quartéis caso a justiça eleitoral necessitasse. Em Gaspar, a avaliação do cartório eleitoral foi bastante positiva. Bom, na nossa zona eleitoral os trabalhos estão caminhando dentro da normalidade nesta data da eleição. Tivemos alguns problemas com urnas, foi substituída uma urna em Gaspar, na Mônica Zábio, e duas urnas foram substituídas em Ilhota, as duas no domingo José Machado. Tivemos algumas denúncias de propaganda eleitoral irregular, algumas confirmadas e outras não. Houve também algumas condições para a delegacia de algumas pessoas que estavam fazendo propaganda irregular, mas tudo dentro da normalidade, dentro da quantidade já esperada. Um ponto que chamou a atenção dos eleitores em Gaspar foi a limpeza de calçadas e terrenos, quanto à distribuição de santinhos e panfletos dos candidatos. O motivo se deve à campanha Quero Minha Cidade Limpa, idealizada pelo Tribunal Regional Eleitoral. Já faz algumas eleições, o TSE está preocupado com isso, para evitar aquele armamento de santinhos pela cidade no dia da eleição. Então, são feitas campanhas, reuniões com os partidos para evitar esse tipo de conduta. Então, desde a eleição de 2008, nós estamos verificando que cada vez menos ocorrências são verificadas. Então, hoje, por exemplo, Santinho, nós não tivemos nenhuma denúncia de santinhos espalhados pela cidade. Legenda Adriana Zanotto